Vamos embora papai, Biu do Pizeira, eu vivo no quarto de hotel, vamos embora, bota pra quebrar Tchau! A papai sobe o som e vou dançar pra Robini O resto chegou, papai Mas recebeu o Pizeira Chamada a bota, tchau! Ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina que me deixou com o tesão Daquele jeitinho Ela chegou no sapatinho e me forrou no paredão Sem noção, eu tava de copão na mão Ela deu dois golão, baixou foi gostosão Mas ela foi na frente, mas se botou foi quente Mas ela é dona, eu chamei de safada Ela sentou na vara, mas me fez agachada Ai que ironha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, senta, senta carinho Vai senta, senta, senta carinho Vai senta, senta, senta carinho Porque o povo hoje vai fazer agachada Mas ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina que me deixou com o tesão Daquele jeitinho Ela chegou no sapatinho e me forrou no paredão Sem noção, eu tava de copão na mão Ela deu dois golão, baixou foi gostosão Mas ela foi na frente, mas se botou foi quente Mas ela é danada, eu chamei de safada Ela sentou na vara, mas me fez agachada Vai viranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, senta, senta carinho Vai viranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai senta, senta, senta carinho Vai sentar, 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 carinho O que eu dou hoje vai fazer pedido Faz uma pressão mundial, papai, é pro Davi O quarto e a terra, você vê a pressão Grava, papai Vai, meus 15 anos Tchau Valeu Tchau